Boa tarde, está a ouvir a Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas e que em Paris, a mesma hora em Luanda. Stephanie Palmer. Bem-vindos à segunda emissão da RFM Português desta segunda-feira, 13 de dezembro. A marcar a atualidade, Reino Unido vive aumento exponencial do número de casos de Covid-19 devido à nova variante Omicron e já há registro de pelo menos um morto relacionado com esta nova variante. A CDA o ameaça impor novas sanções ao Mali se não se realizarem as eleições marcadas para 27 de fevereiro. Na área desportiva, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, sagrou-se campeão do mundo de Fórmula 1. No controle técnico desta emissão, está a dos co-seculites já a seguir as notícias. Começamos este noticiário com a atualidade internacional. No Reino Unido, o número de casos de Covid-19 não para de aumentar devido à nova variante Omicron. E pelo menos uma pessoa já morreu na sequência desta nova variante. Uma notícia que foi avançada hoje pelo primeiro-ministro Boris Johnson, que já tinha anunciado ontem novas restrições sanitárias e pediu a todos os adultos para tomarem a terceira dose da vacina até ao final de dezembro. O objetivo é evitar o confinamento, numa altura em que tem vários escândalos às costas. A reportagem é de Bruno Manteigas. Uma missão nacional, vacinar todos os adultos com uma terceira dose até ao final do mês. Foi este o anúncio do primeiro-ministro britânico Boris Johnson ontem à noite perante o avanço da variante Omicron da Covid-19 no Reino Unido. Temos uma onda de Omicron a chegar e, infelizmente, é claro que duas doses da vacina simplesmente não são suficientes para fornecer o nível de proteção de que todos precisamos. Este é um desafio enorme para o Sistema Nacional de Saúde britânico, porque implica vacinar mais de um milhão de pessoas por dia, pelo que serão necessários mais centros de vacinação, horários mais longos e maior envolvimento dos militares. Os cientistas ainda não sabem se esta variante é mais perigosa, mas o número de casos está a duplicar a cada dois dias. Uma terceira dose da vacina aumenta significativamente a proteção. O governo britânico quer evitar a todo o custo o novo confinamento no Natal, como no ano passado. Boris Johnson está sob grande pressão política por causa de vários escândalos e porque dezenas de deputados do próprio Partido Conservador são contra novas restrições. O agravamento da pandemia pode, curiosamente, ser uma oportunidade para distrair as atenções e recuperar da queda nas sondagens. Bruno Manteigas, Londres, RFI. O ativista português Miguel Duarte, que em março deste ano foi libado da acusação de auxílio à imigração ilegal por ter participado em missões de salvamento e resgate no Mediterrâneo, rumou novamente ao Altemar para ajudar a resgatar refugiados e hoje denuncia que a situação está bem pior e com o aval da União Europeia, ouçam-lo. É bom poder voltar a fazer este trabalho. Por outro lado, é horrível que ainda seja necessário fazê-lo. Porque tive quatro anos de sua investigação e quatro anos depois a situação não mudou significativamente. Isso mudou foi para pior. Ou seja, não há necessários navios civis fazer o resgate marítimo, que é uma responsabilidade dos Estados, basicamente. Cada vez vemos mais criminalização da migração, cada vez vemos mais apoio por parte dos Estados Europeus à Guarda Costeira Líbia, por exemplo, que depois com esses fundos e essas armas praticam crimes, segundo a lei internacional, como levar as pessoas de volta para a Líbia, por exemplo. E pronto, e nesse sentido foi bastante triste que tínhamos que ir ainda a fazer isto. O que tem acontecido, basicamente, é cada vez menos ajuda por parte dos Estados Europeus às organizações não-governamentais que fazem resgate marítimo. E por outro lado, cada vez mais fundos europeus vão para financiar a Guarda Costeira Líbia, que ameaça de morte às organizações não-governamentais europeias, por exemplo. Ainda nesta missão, tivemos um navio da Guarda Costeira Líbia, financiado pelos Estados Europeus, nomeadamente Itália, a ameaçar disparar contra nós, se não o máximo do norte, em águas internacionais. Era o ativista português Miguel Duarte, num registro recolhido pela agência de notícias. Passamos agora para a atualidade africana. Em Angola, a polícia abriu um inquérito interno para apurar a morte de um militante da UNITA durante uma manifestação na província de Benguela. Eugênio Pecela, de 41 anos, participava na marcha organizada no sábado pelo Secretariado Provincial da UNITA, em Benguela. O grupo parlamentar da UNITA já condenou o sucedido. A reportagem é de Avelino Miguel. As manifestações realizadas no fim de semana, que resultaram em confrontos entre a polícia e os manifestantes, já causaram uma vítima mortal na região de Benguela. O militante da UNITA, Eugênio Pacele, que ficou gravemente ferido durante os confrontos com a polícia, morreu numa unidade hospitalar da cidade de Benguela, onde participou na manifestação de apoio ao líder do partido e contra as políticas económicas e sociais do governo do presidente Júlio Lourenço. A polícia nacional abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do militante da UNITA. A UNITA e outras forças da oposição já condenaram a repressão da polícia. A UNITA anunciou que vai processar criminalmente a polícia nacional pelo assassinato do seu militante. Sábado, resistaram-se manifestações nas províncias do Kwanza Norte, UIS, Benguela e Luanda. Enquanto na região do Kwanza Norte a manifestação foi pacífica, nas regiões de Luanda, UIS e Benguela foram reprimidas pela polícia, que alega desacatos e desobediência às autoridades como motivo da sua ação contra os manifestantes. Avelina Miguel Luanda, RFI. A CDAO ameaçou impor novas sanções ao Mali se não se realizarem as eleições marcadas para 27 de fevereiro. A decisão foi anunciada ontem no final da Cimeira da Organização. Karina Branco tem mais informação. O aviso consta do comunicado da Cimeira da CDAO que terminou este domingo em Abuja, a capital da Nigéria. Os líderes do Bloco das 15 Nações Africanas adiantaram que se até ao final de dezembro não houver progressos tangíveis na preparação das eleições, serão impostas sanções adicionais a partir de 1 de janeiro de 2022. A CDAO falou em sanções económicas e financeiras, apesar de a Junta Militar do Mali ter avançado antes da Cimeira, que vai fornecer um calendário eleitoral até ao final de janeiro. Em maio, a CDAO suspendeu o Mali de todas as instituições comunitárias na sequência do duplo golpe de Estado perpetrado pelos militares em agosto de 2020 e em 24 de maio deste ano. Mais tarde, a organização decretou sanções contra os membros superiores do governo de transição. Na Cimeira deste domingo, os líderes da CDAO decidiram, por outro lado, manter as sanções contra a junta militar que governa a Guiné-Conac desde o golpe de Estado de 5 de setembro, que derrubou o então presidente Alfá Condé. A organização reiterou a exigência de um calendário eleitoral para a restauração da ordem constitucional. Na área desportiva, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, sagrou-se campeão do mundo de Fórmula 1. Num final de corrida louco em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o holandês ultrapassou o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, grande prémio da temporada, mais pormenores com o Marco Martins. Os dois pilotos chegaram aos Emirados Árabes Unidos com o mesmo número de pontos. A corrida prometia ser intensa. A luta começou nos primeiros metros. Lewis Hamilton arrancou melhor e assumiu a liderança à frente de Max Verstappen. O holandês decidiu rapidamente mudar de pneus, após 14 voltas, com a esperança de passar à frente do piloto britânico. No entanto, Lewis Hamilton decidiu também fazer essa troca na volta seguinte, o que não permitiu ao piloto da Red Bull recuperar muito tempo. Com 16 segundos de atraso, o holandês tentou recuperar o tempo perdido, mas não conseguiu até à volta 53, quando o canadiano Nicolas Latifi teve um acidente e a safety car entrou na pista. Nesse momento, Max Verstappen decidiu trocar pela terceira vez os pneus, enquanto Lewis Hamilton não queria arriscar e perder o primeiro lugar. No entanto, os comissários decidiram retirar a safety car antes da última volta, com os dois pilotos juntos na frente. Max Verstappen tinha pneus novos, ao contrário de Lewis Hamilton. Na última volta, na volta 58, o holandês ultrapassou o britânico rapidamente e acabou por conquistar o grande prémio e o título mundial. E assim chegamos ao fim deste bloco informativo. Continue connosco para a segunda parte da nossa emissão. Nossa emissão.